Boa tarde galera! Estamos aqui perto de Alto Paraíso e olha só o riozão aí. É! Um riozão top. Que corta... Chegando na cidade aqui na verdade. Um riozão bonito aí. Alto hein. Pô, se eu tivesse trago roupa eu ia tomar um banho. Olha que legal esse rio cara. E tá limpinho. Bacana né. Então, pra lá é Alto Paraíso. Pra cá é... Sentido... Logo ali já é BR364. Onde a gente vai pegar pra voltar pra Cacual. Beleza? Acompanha aí. Valeu!